Estamos aqui na creche São José fazendo a doação aqui à irmã Mélia de donativos que foi uma colaboração da classe contábil pelo evento que promovimos ontem, dia 1º, no auditório do SEBRAE, sobre certificação digital para o FGTS. No evento, como nós promovimos sem caixa, a classe contábil reconheceu isso aí, os participantes contabilistas aos quais estiveram presídios, fizeram a doação destes alimentos não perecíveis. E isto é um papel que faz parte do programa de voluntariado da classe contábil. Desta vez, estamos fazendo o donativo aqui para a creche São José, através da pessoa da irmã Mélia. A gente agradece muito essa colaboração que doaram para as nossas crianças. E isso é um don da graça de Deus que concedeu a todas as pessoas da sociedade. Eu agradeço com muito obrigada e um Deus lhe pague a todos. A gente aqui agradece pela participação da classe contábil nesse evento que foi realizado ontem. E na doação, nós fizemos carinhosamente aqui para o colégio São José, para essa criançada que está ouvindo aqui, brincar e participar dessa nossa solenidade nesse momento. A gente agradece a toda a classe contábil que participou, que colaborou nesse nosso evento, por aqui esse agradecimento, a necessidade da crença em nossa cidade de Guadalupe.